Composição A Lírio Matias, a Lírio Pedala Chilinho nelas Elas gostam de chupar de canudinho Quando seca o copo, chupa o gelinho Ela bebe tudinho, faz tudo que eu gosto Chupa de canudinho, ela seca meu copo Ela bebe tudinho, faz tudo que eu gosto Chupa de canudinho, ela seca meu copo gelinho Sobou no copo da chupadinha 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 Chupou, ai mamãe, ai Chupou, ai mamãe, isso pega né Chupou, ai mamãe, vai chupou Ai mamãe, o copo secou Ai mamãe, você chupou Ai mamãe, o copo secou Ai mamãe, gelinho, gelinho, gelinho Sobou no copinho da chupadinha Gelinho Sobou no copinho da chupadinha Cabeça e ombro, cintura e pezinho Ela vai ser gostoso, descer relaxadinho Cabeça e pezinho, cintura e ombro Eu vou descer gostoso, descer relaxadinho Gelinho Sobou no copinho da chupadinha Gelinho Sobou no copinho da chupadinha Chutou Ai mamãe, vai fazer vai Chutou Ai mamãe, todo mundo gosta Chutou Ai mamãe O gelinho secou, ai mamãe Ela bebe tudinho, faz tudo que eu gosto Chupa de canudinho, ela seca meu copo Ela bebe tudinho, faz tudo que eu gosto Chupa de canudinho, ela seca meu copo Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Chupou, ai mamãe, ai Chupou, ai mamãe, isso pega né Chupou, ai mamãe, vai chupou Ai mamãe, o copo secou Ai mamãe, você chupou Ai mamãe, o copo secou Ai mamãe, gelinho, gelinho Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Cabeça e o brinho, cintura e pezinho Ela bebe gostoso, desce relaxadinho Cabeça e pezinho, cintura e o brinho Eu vou descer gostoso, desce relaxadinho Gelinho, roubando o copinho da chupadinha Gelinho, soltou no copinho da chupadinha Chutou, ai mamãe, vai fazer lá Chutou, ai mamãe, todo mundo gosta, né? Chutou, ai mamãe, o gelinho secou Ai mamãe Tchau